Aí a gente vê os alunos campeões dos Jogos Escolares de Caxias, da escola Antônio Rodrigues Baiman passando, exibindo aí as conquistas do esporte. Registramos a presença do secretário adjunto de urbanismo, Gentil Neck. Vamos receber o salão de palmas, a banda do Colégio Municipal Antônio Rodrigues Baiman. Vamos receber o salão de palmas. Vamos receber agora a comunidade. Antônio Edson, agora. Antônio Edson. Maria Belo Lima, coordenadora pedagógica do EJA, Pleide Regina Moraes. Modalidade de ensino. Ensino Fundamental, IEJAI. Funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno. Os principais programas, Novo Mais Educação. Um programa na escola. Projetos desenvolvidos, Coisas de Negro, Em Busca da Paz, Festival de Música, Projeto Ler, Operação Risoto, Eva Furnari. Conhecendo o Centro Histórico de Caxias. Acessibilidade, um direito de todos. Vamos receber a banda. Unidade Integrada Municipal, Antônio Edson, com uma salva de palmas. Acessibilidade, um direito de todos. Adaptação, interação, respeito, aprendizado, união, inclusão, empatia.